Afinal de contas, o que é magia, né? Tem tantas linhas que falam sobre isso Wicca, feitiçaria, magia normal, magia natural, magia ocidental Magia é manipulação de energia O aporte que você usa, se você usa uma divindade Se você usa algum elemento da natureza, por exemplo, as ruas, as águas Não importa Você está condensando energia para usar a seu favor Por alguma coisa que você deseja muito Por que a gente acaba usando elemento, a gente usa horas, a gente usa uma série de coisas? Que é para a gente poder ficar mais conectado com a energia Então naquele momento em que você pensa em comprar uma coisa Comprar flores, por exemplo, uma pedra Que você pensa no horário que você vai fazer aquilo Qual divindade você vai pedir o seu desejo Tudo isso vai condensando a energia no seu campo energético E ajudando a colaborar com a realização do seu desejo Olha eu aqui, olha Então é muito importante A gente sempre está ligando nessas pequenas coisas E principalmente naquilo que a gente vai pedir O quanto você de fato acredita que é possível conseguir aquilo Isso influencia muito na hora de fazer o desejo Porque se existir uma duvidazinha por detrás da sua cabeça Que você não é capaz de realizar isso O universo, a divindade vai ter que usar muito mais energia Primeiro para trabalhar em cima de você E depois para trabalhar a energia do seu pedido Então quando você for fazer algum ritual Fazer alguma evocação, oração, oferenda Procure estar conectado o máximo possível no seu desejo E tenha ele bem claro dentro da sua cabeça Veja bem de que maneira você deseja aquilo Em quanto tempo aquilo é necessário para você Se você está pedindo de fato a coisa certa E como você está pedindo Todo esse processo antecipatório, na minha opinião Faz com que a energia já vá sendo condensada No seu campo eletromagnético Então facilita pra caramba o processo todo Então a próxima vez que você pensar em fazer uma oferenda Uma evocação, um ritual Leve em consideração tudo isso E tenha muita boa sorte